Palavra Nerd Sketch Time Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo de Sketch Time aqui no canal do Palavra Nerd, onde o objetivo é que eu dê dicas pra você sobre como eu faço pra desenhar. Alguns desses vídeos são dando instruções meio faz uma linha aqui, faz uma linha lá, mas eu quero também trazer um outro tipo de formato onde a gente tem uma arte acelerada e eu converso sobre os fundamentos, sobre os conceitos que me permitem fazer esse desenho aí. É muito mais do que onde você vai pôr cada linha. Então com essas dicas daqui você vai conseguir desenhar não só o Goku em qualquer pose, mas também você vai conseguir desenhar qualquer personagem em qualquer pose. Lógico, com o tempo necessário pra você praticar e absorver todas essas técnicas e conceitos. Uma coisa que é importante sobre desenho, pessoal, é que é uma atividade que leva tempo e dedicação pra você continuar se desenvolvendo. Não tem esse negócio de eu aprendi a desenhar, estamos sempre aprendendo. E o legal é que a gente se esforce pra fazer o desenho pelo menos um pouquinho melhor do que a gente fez antes. Então não foque em fazer um desenho perfeito, foque em fazer um desenho um pouquinho melhor do que você já fez antes. E o primeiro passo pra gente desenhar um personagem que nós não criamos é buscar referências. E inclusive se você criou, você vai ter que ter as referências que você já usou, como vocês já viram aqui. Nos vídeos onde eu desenho os morangos, vocês podem ver que eu também pego imagens de outros personagens pra poder ter referência pra criar outros personagens ou até mesmo o mesmo personagem em uma pose diferente. Nenhum personagem que fui eu que inventei eu consigo lembrar de todos os detalhes. Imagine um que não foi você que inventou. Então, se você vai desenhar qualquer personagem de Dragon Ball, você precisa de imagens de referência. Mesmo que seja um personagem que você já viu todos os dias durante vários anos, como é o caso do Goku. Se você ainda não viu aqui no canal o vídeo de como desenhar o rosto de qualquer Saiyajin de Dragon Ball, o link tá aqui na descrição e também deve ter uma anotação aqui em cima no vídeo. E lá eu ensino passo a passo que linhas você pode fazer aonde pra tentar trazer todo aquele estilo do Akira Toriyama dentro dessa anatomia facial. Isso pode servir como uma referência pra você também na hora aí de criar os seus próprios personagens de Dragon Ball ou realmente trazer algum deles à vida com o seu desenho. Pra gente continuar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância de você entender a estrutura daquilo que você tá desenhando e não somente copiar os traços do que você tá fazendo. Não só copiar aquela linha periférica que vai ali, só o contorno. Desenho é muito mais do que o contorno, na verdade é tudo que tem dentro do contorno. É toda aquela estrutura, aqueles volumes, aquela essência 3D que existe ali por trás de um desenho chapado. Pra isso eu vou contar uma história onde o meu pai me desafiou. Sim, eu tava desenhando, eu tava copiando algum personagem. Se eu não me engano, era o Tao Pai Pai. Lembra aquele cara que tem uma língua poderosa? E isso ficou estranho, mas ele realmente tinha uma língua poderosa. Eu lembro daquele episódio, é incrível. Era de Dragon Ball mesmo. O Goku ainda era pequenininho nessa época. Era uma revista sobre anime e na capa tinha o Tao Pai Pai numa pose e tinha uma mão bem mais pra frente. E um pedaço dessa mão tava cortada, a revista tinha acabado, a mão dele tava pra cima. E o meu pai perguntou pra mim, Nossa Gui, que legal, né? A parte que você fez do desenho que tem na revista ficou muito bom. E a parte que tá faltando, você consegue fazer? E quando ele me falou isso, eu pensei, lógico que não. Eu não tô vendo. Como é que eu vou fazer o resto de uma mão que eu não tô vendo, né? Apesar de que eu tinha ali as pontas dos dedos e tudo mais. Ora, se você realmente entende a estrutura de como uma mão funciona ou como braços funcionam, você consegue fazer um pedaço que você não está vendo daquela imagem, ao invés de somente copiar a referência que você tá usando. Então esse que é o legal. A referência é muito potente quando você já estudou um pouquinho e você consegue entender a estrutura das coisas e como fazer isso. Uma das coisas que eu tento fazer aqui no canal com os vídeos de Sketch Time é justamente fazer isso, trazer pra vocês um pouquinho mais da estrutura. A gente já falou sobre mãos, falando sobre orelhas, falando sobre pés, pernas, um monte de outras coisas. E se você que não quer perder esses vídeos aqui, você quer ficar ligado em tudo isso que vai acontecer e adicionando esses elementos anatômicos aí na sua biblioteca visual, se inscreve aqui no canal que sempre vai ter vídeo legal aqui sobre esses tutoriais assim que eu puder colocar esse tipo de conteúdo. Outra coisa importante, pessoal, pra desenhar qualquer personagem é trabalhar em etapas. Vocês estão vendo aí que eu estou fazendo as coisas em uma certa ordem. Eu sei que eu queria fazer o Goku com uma pose bem ereta, bem normal, assim como tá ali naquela referência maior zona que vocês estão vendo aqui na esquerda. Porém, eu não sabia muito bem ainda o que eu iria fazer com os braços do Goku. E essa era a área onde eu deixei pra que eu tivesse ali um pouco de liberdade. Então, o torso, eu meio que já me decidi, eu quero agora resolver os braços. O ideal seria você pensar na pose como um todo, mas no começo isso pode ser um pouco complicado. Então, resolver um pedacinho da cabeça, depois resolver um pedacinho do torso e a gente pode tentar resolver um pouquinho dos braços. Uma coisa que eu vou trazer aí, pessoal, pra gente conseguir fazer esses braços com um pouquinho mais de estrutura e sucesso, é fazer uma coisa que é muito importante. Você tem um certo conhecimento ali da estrutura daqueles objetos, eu também tenho, porém, eles normalmente vão ser ali insuficientes em uma certa determinada ocasião. Então, pra isso, a gente vai ter que trazer de fora uma referência fotográfica pra ajudar a gente a compor essa nossa imagem. Então, pra isso, eu procurei no Google poses de pessoas em posturas de lutas e eu achei esse senhor aí. E o braço dele lembra bastante aquele da referência que a gente tá tendo ali. Então, olha só, eu vou fazer o rascunho mais feio do mundo. E é isso que eu quero dizer por trabalhar em etapas. Você não precisa fazer a mão super detalhada logo no primeiro esboço. Você pode fazer simplesmente pra entender a posição dos objetos e isso que é o interessante do esboço é realmente planejar a posição dos elementos antes de realmente se comprometer a ir lá e detalhar e fazer e refinar tudo aquilo. Então, eu fiz a mão ali super feiosa, mas ela tá no lugar certo e ela tá no tamanho mais ou menos certo também. Com isso, eu posso diminuir a opacidade dessa camada aí, desses braços feiosos e começar a, por cima, desenhando ali com mais refino, né? Com um pouquinho mais de refino, exatamente os formatos e os dedos e os músculos e as unhas e coisas mais assim. E ainda por cima, pessoal, esse aí ainda é um rascunho mais ou menos acelerado. No final disso, eu vou fazer a última passada limpo e eu vou realmente fazer ali uma espécie de traço, mas vai ser um traço provisório, vai ser uma arte final mais ou menos provisória. Não vai ser uma arte final, assim, final mesmo. Porque a arte final, final, vai ser uma pintura digital nesse estilo que eu gosto de fazer aqui no canal, que vocês já conhecem. E se você é novo, você talvez não conheça exatamente isso que eu faço. Então, já se inscreve aqui, porque o próximo vídeo que vai sair amanhã é esse Goku sendo colorido no meu estilo de pintura. O pessoal que me segue no Instagram já viu um monte de pedacinhos da arte e tá todo mundo, assim, oriçado pra ver esse negócio pronto, finalmente. E podem ficar tranquilos que amanhã é o dia onde vocês vão conseguir ver tudo isso daí. Se você só desenha no papel e tem essa vontade de também fazer pinturas digitais, eu já posso avisar aqui pra vocês que o meu curso de pintura digital tá quase, quase, tá tão, tão perto, galera. Tá muito perto. O que eu fiz foi criar uma nova página pra vocês conseguirem mandar os seus e-mails. Todo mundo que já mandou, fique tranquilo. O e-mail de vocês já está tranquilo, já está guardado comigo. E você provavelmente já recebeu, antes desse vídeo aqui ser feito o upload, o primeiro e-mail confirmando que eu recebi o seu e-mail e tá tudo lá. Se você ainda não recebeu esse e-mail, manda pra mim de novo nesse novo link que tá aqui embaixo, porque talvez você tenha escrito alguma coisa errada ou alguma coisa assim. Eu recebi vários e-mails, todos eles eu passei pra esse novo site aí e tá tudo certinho lá. E você, se você não recebeu ainda, manda de novo pra mim que eu vou tentar mandar de novo pra você. Assim que o seu e-mail for enviado, eu vou tentar enviar de novo aí pra você o cupom de desconto pro nosso lançamento do curso Introdução à Pintura Digital. A ideia realmente é introduzir, então eu vou falar de tudo que você precisa pra poder começar, pra você ali começar a nadar nessas águas da pintura, que é muito importante você usar boinha no braço no começo. Eu vou ser a sua boia, porque o que aconteceu comigo foi meio que me jogar na água e eu tive que aprender a nadar correndo. Então é legal que a gente consiga fazer isso num processo mais seguro, num jeito assim mais calmo, onde você vai ver passo a passo como é que tudo funciona, ao invés de ficar batendo a cabeça no Photoshop lá, todo em inglês, sem saber pra que serve o quê. A ideia realmente é explicar todo o processo e tudo que tá acontecendo ali. Gente, outra coisa importante pra que o seu desenho em uma pose qualquer funcione, refaça quantas vezes for necessário. não fique com medo de fazer novamente, de apagar e tentar de novo. Isso é uma coisa que o Francis de Cristo elogiou num vídeo meu aí, e eu recomendo demais o canal dele pra vocês também. Pessoal, o Francis de Cristo do Evolução Diária tem um canal sensacional sobre arte, ilustração, desenho e tudo mais. E o que ele falou pra mim é realmente isso, que às vezes é muito mais fácil a gente simplesmente ficar satisfeito com o que tá ali na tela, ao invés de tentar novamente. E é muito importante que no começo, quando você tá começando a aprender a desenhar, é que você faça várias vezes as mesmas coisas pra você ir entendendo um pouquinho mais daquilo, e focar em aprender, em treinar, em fazer várias vezes ao invés de chegar no resultado perfeito de primeira. Uma vantagem do digital é que retrabalhar normalmente é mais fácil, porque você não vai ter que ficar apagando, pegando outro papel ou passando a limpo numa outra imagem, porém você corre o risco de nunca ir pra frente no seu desenho porque você pode realmente refazê-lo até o infinito, e você nunca vai pra frente. Então é importante que, por mais que seja interessante você refazer, que você encontre ali o equilíbrio onde você ainda consegue concluir a sua imagem. No papel, retrabalhar é mais difícil, porque você tem um limite que o papel aguenta ser apagado, e no digital esse limite não existe. E o risco que acontece no papel é de você não tentar o suficiente. Então você fez uma vez, apagar vai dar tanto trabalho, se eu não conseguir apagar eu vou ter que começar de novo esse desenho. Então deixa do jeito que tá. Mas você aprende pelo menos em apostar em uma ideia, e seguir com aquele projeto. Então existem vantagens duplas aqui, pessoal. Não existe simplesmente qual é o melhor. É digital ou tradicional? Os dois tem vantagens e desvantagens, e cada coisa, cada etapa desse processo, vai te ensinar uma coisa ou outra. No digital, você tem mais ânimo pra poder fazer uma coisa mais de uma vez, e tentar novamente. No papel, você tem mais aquela sagacidade, de tentar fazer uma coisa e seguir adiante. As duas coisas podem ser importantes, dependendo de que etapa da sua evolução e do seu trabalho você tá. Então nós já estamos aqui na etapa final desse vídeo, onde a gente tá fazendo a limpeza do traço. Então vocês repararam que a gente passou por várias etapas, a gente começou criando um rosto, a gente já puxou um torso ali, mais ou menos na posição que a gente queria, graças a algumas referências. E nos braços, eu tentei uma vez, não deu certo, eu voltei, fiz outra coisa. Vocês viram que, se eu tivesse feito um vídeo de como fazer o Goku de pé, eu poderia simplesmente passar uma lista concreta e linear de eventos, né? Primeiro eu fiz a cabeça, depois eu torço, depois os braços, e tudo ocorreu de forma perfeita e linear. E não é assim. Em arte, a gente vai, volta, tenta de novo, faz mais uma vez, pega uma referência fotográfica pra fazer uma mão diferente, volta, tenta aplicar aquilo, faz um rascunho bem feio, depois faz um mais bonito, você vai e volta no processo do desenho. E isso é em tudo, pessoal. Então, eu gosto de fazer tutoriais, assim, explicando o passo a passo de como desenhar alguma coisa, porque abre um pouquinho a nossa percepção pra como a gente pode ali procurar aquelas distâncias e aquelas proporções que existem nos personagens. Porém, o processo de como você começa a desenhar um personagem em qualquer pose, realmente é esse de ir tentando, e variando, e mudando de ideia, e tentando chegar ali em um resultado legal. E quando você sentir que chegou, tá na hora de fazer isso que eu tô fazendo aí, que é dar uma definida um pouquinho melhor nas linhas. Essas linhas ainda não são linhas de contornos, bonitas e pesadas, né, que tem toda aquela leveza de uma linha de contorno que deveria ter, mas é uma linha simplesmente pra que eu possa usar de referência, pra gente continuar a fazer essa pintura no próximo vídeo. Eu perguntei no Instagram, e foi vocês que me disseram o que vocês gostariam mais de ver. Se eu fizesse realmente uma pintura com contornos, no estilo do anime, ou se eu deveria fazer uma pintura no meu estilo. E muita gente pediu pra eu fazer do meu jeitinho. Então, é isso daí que vocês vão ver amanhã. No vídeo de amanhã, pessoal, eu vou mostrar pra vocês um brush que literalmente mudou a maneira que eu aprendi a pintar. Existem algumas etapas do processo que você precisa fazer em alguns momentos determinados. E essas etapas podem ser as mais chatas, porque sempre vai ter ali alguma coisa mais difícil pra ser feita. Uma delas é criar Ambient Occlusion. Se você não sabe o que é isso, fica ligado aqui no vídeo de amanhã. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E se você já é antigo aqui no canal, você sabe que Ambient Occlusion é especialmente importante pra fazer a técnica do dragão branco, que eu explico bem mais em detalhes no curso também. Isso é algo que me perguntaram aqui se no curso vai ter explicação de como fazer a técnica do dragão branco e se no curso vai ter sobre isso. E amanhã, vocês vão conferir exatamente como que um brush pode mudar a maneira de você fazer esse tipo de coisa quando você já tem ali o conceito de como usar esse tipo de iluminação na sua cabeça. Então é isso aí, pessoal. Aqui na descrição tem o link pra você cadastrar o seu e-mail pra receber o super desconto, desconto brutal de lançamento, o curso Introdução à Pintura Digital que vai ser lançado ainda nesse mês. Tá aqui embaixo. se inscreve no canal se você é novo, se você é das antigas, é isso aí. Manda um like, deixa aqui aquele like bonito pra gente continuar produzindo vídeos aqui no canal do Palavra Nerd. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê lá. Valeu e falou!